Bora, hoje a nossa convidada, nada mais nada menos, a Fernanda Keula tá aqui, apresentadora, campeã de Big Brother. Exatamente, milionária. Primeira campeã de Big Brother que vem aqui, que a gente gosta, a gente respeita. É verdade. Meninos, eu adoro vocês, mais ou menos, tô brincando, adoro sim, tô muito feliz de estar aqui, vamos falar um monte, um monte de besteira. Ó, primeiro, ela é muito firmeza, que no dia que a gente tava passando, ela passou por um momento triste da vida junto comigo, que foi gravar com aqueles dois véio, completamente desnecessários. Safado e babão, eu posso falar, né? Eu também posso, eu também. Véio safado e babão. Bem ridículo, a Le Oliveira e o chefe, dois véio ridículo, três com aquele pateta que fica filmando, é, três véio ridículo, assim, uma cena de outro processo. Véio youtuber, véio youtuber. É, no ponto, assim, do constrangimento, bem ridículo, a gente tava lá gravando e ela falou uma coisa, antes de começar, quando eu cheguei, ela tava gravando, ela falou que é fã, assistiu o processo. Demais, gente, advogados que tão vendo a gente, todo mundo que é advogado vai me entender, o que a gente compartilha de meme, o que a gente, o que me mandam, e olha que eu nem advogo mais, então você imagina quem advoga, entendeu? Quem tá na ativa. Tem muitas cenas de vocês ali, ó, lá, mostrando as provas, você procurando um advogado, que foi a melhor cena, você procurando um advogado, incrível. Então, eu sempre, eu já conhecia vocês de lá, agora, você também participou da série, e você também. Também, mas com participações pequenas, mas eu tava no roteiro, estou no roteiro. E o que importante é isso, meu amigo. Exato, tá no roteiro que é o mais importante. É o que é a mais, né? Você vê que ela assiste mesmo, que ela citou referência da segunda e da primeira temporada. Sim, eu adoro. Muito bom. Eu adoro. E essa profissão você deixou meio de lado, Adilondi. Porque foi assim, gente, eu já tive todas as profissões que vocês possam imaginar. Calma, viu, gente? Nem todas. Bem, eu já fui. Eu lhe viro o chefe, já vai ficar de novo. Já vai ficar louco. Calma, gente. Ó, eu já fui, eu já tentei ser modelo, eu já tentei ser cantora, eu já tive loja de peças automotivas, eu já fui estoquista, já vendi roupa, e eu sou de uma cidade muito pequena. Minha cidade é uma cidade chamada Carmópolis de Minas. Conhece, Guilherme? É pertinho de BH, são 120 quilômetros de BH, mas tem 17 mil habitantes. É bem pequenininha e é rural, não tem muita cidade. Aquela cidade que todo mundo se conhece, sabe que todo mundo tá fazendo. E o meu pai proibia a gente de fazer tudo, entendeu? Porque, tipo, tudo é um parto, né, numa cidade dessa, não tem um sinal de trânsito. Então, assim, ah, eu quero fazer um curso de teatro, não tem teatro na cidade, não tem cinema, não tem nada, etc. E aí, tudo que eu me propus a fazer na minha vida, artística, deu tudo errado. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade correta. Mas o que você fez que deu errado, assim, na parte artística? Nossa, primeiro, primeira coisa que se faz em Cidade do Interior, você tenta ser Miss, né? É o concurso de Miss. Começa ali, rainha do rodeio. Entendeu? Rainha do rodeio. Aí, nunca ganhei nada. Sempre o terceirão. Então, era mais ou menos o Vasco. O Vasco, o Vasco não. O Santos, o Santos. É o Santos, é o Santíssimo. O Santos não tá em terceiro. Pois é, eu não sabia, tá? O Santos é o oitavo, respeita. Foi uma super coincidência, eu não sabia. O Vasco tá em terceiro, respeita. Pois é. Aí eu era, ficava ali, não dava pra mim. Mas é porque Minas também, minha cidade tem muita mulher bonita. É muita mulher, né, gente? É tipo 54 mulheres pra cada meio homem. Que isso? É muita mulher. Aí, beleza. Depois disso, eu tentei ser cantora, fiz curso. Não foi pra frente. É porque, imagina, o meu pai deixar eu sair pra cantar num barzinho. Dez horas, eu já tava dormindo. Não dava. Exatamente. Você falou que não tem nem sinal, não dá nem pra fazer malabares. Exato. E aí, nem sinal, não dá pra fazer malabares, não tem nada. Só tinha um circo do palhaço cheirosinho, que era tipo, de tempos inteiros. A grande atração. Cheirosinho, maravilhoso. Que reunia a cidade inteira, entendeu? Era a atração cultural. Não, sentava assim, todo mundo. As meninas lá da Luz Vermelha, né? O político, o rico, o pobre. A freira. O que levou, né? O circo pra lá. Exatamente. O cara te achando, né? E tal. Aí, eu fui, tive, conheci um namorado de muitos anos. Aqueles namorados de fazer tatuagem. Gente, eu já tive tatuagias. E o que você fez depois? Leandro, apaguei. Eu tinha um Lê aqui. Se olhar bem de perto, dá pra ver uma manchinha. Mas agora já melhorou bastante. Tinha Lê aqui. E tinha Leandro aqui na canela. Nossa. Porque um erro é bom, né? Dois é mais gostoso ainda. Aí me deram aquelas ideias, né? Tipo assim, compra um CD do Leandro e Leonardo. Tatua Leandro e Leonardo. Mas não deu certo. Só melhora também umas ideias, né? Exatamente. Só melhora. Faz um código de barras em cima, pra ficar preto. Ou acha o outro Leandro pra namorar. Acha o outro Leandro. Etc. E tal. Aí abriu uma loja de autopeças com ele. Deu tudo errado. O relacionamento e a loja. Falimos nos dois quesitos. Depois, a minha tia tem... Eu fui pra Belo Horizonte fazer faculdade. Aí a minha tia, ela tem confecção lá em Carmópolis. Eu comecei a vender roupa dela na faculdade. Começou a dar certo. Começou a engrenar. Mas aí eu passei num processo de trainee de uma empresa muito famosa. Ela é mundial. Chama Deloitte. Fiquei três anos e meio, assim, nessa empresa. Mais um ano e meio de estágio. E aí, nessa empresa, eu viajava muito. Eu já era contratada. Aí, durante a minha faculdade inteira, eu trabalhei como advogada. Aí, no último ano de curso, eu tinha que fazer a prova da ordem. Aí eu pedi no escritório uma licença pra eu estudar, né? Porque eu viajava muito. Eu não tava tendo condição de passar. E eles foram super queridos. Falaram assim, ó, licença não remunerada. Você estuda, faz as suas coisas, depois você volta. Um ano. Pode ser? Pode ser. Aí, nesse um ano, eu me inscrevi no Big Brother. E aí, nesse um ano, eu me inscrevi no Has Zech. Mas... ... ... Obrigado.